Em uma primeira discussão que aconteceu nesta última terça-feira, deputados estaduais paranaenses aprovaram um projeto de lei que proíbe menores de 18 anos de fazerem tatuagens definitivas. O texto de autoria do deputado Gilson de Souza, do PSC, deve ser submetido a mais duas análises em plenário. A lei de 1998, ainda em vigor, que versa sobre o assunto, põe que menores podem fazer tatuagens desde que com a autorização escrita dos responsáveis. O projeto de lei em debate visa proibir a tatuagem em menores, mesmo que com a autorização dos pais, e ainda traz a proibição da mesma forma para piercings ou outros adornos perfurantes, sendo que apenas brincos serão permitidos. Caso aprovado o projeto, ela seguirá para a sanção do governador Beto Richa.